A agência, foi a primeira agência do sistema das Nações Unidas, é a única agência que não é só intergovernamental, tem governos, representantes patronais, sindicais, que tomam as decisões sobre tudo aquilo que se passa na organização e Portugal é Estado Membro Fundador da organização e para além de ser uma organização mais conhecida pelo lado das normas, da produção de normas, tem também um vasto património de investigação, aliás investigação técnica e científica que apoia muitas vezes até a adoção de novas normas e dos programas de apoio aos países. Portanto, para a OIT é muito importante este contacto com as universidades e ter a oportunidade não só de participar em seminários, mas também de ver de que modo é que, por exemplo, no âmbito dos trabalhos que desenvolvem, quer nas licenciaturas, quer nos mestrados, quer nos doutoramentos, que possam vir a desenvolver, apresentar trabalhos sobre os temas da OIT. Portanto, isso parece-nos importante, que é uma das formas de chegar a um público que, à partida, se calhar não era o primeiro público da organização que, de facto, trabalha com os constituintes tripartidos, mas as universidades são, de facto, importantes e daí o nosso interesse em participar neste tipo de iniciativas. Aquilo que se tem verificado nos últimos tempos, e a pandemia veio agravar, ou pelo menos vai tornar mais visível, é que as desigualdades, contrariamente pensar-se que as desigualdades se vão esbatendo ou que vão terminando com o progresso e com o desenvolvimento, é que persistem desigualdades e formas de discriminação que fazem com que alguns grupos das pessoas tenham menos condições de trabalho, sejam mais mal remuneradas e, portanto, persistem no mundo do trabalho e não é por acaso que, agora, das missões e daquilo que vai ser o trabalho e a reflexão para o futuro, e lançada, nomeadamente, por este meu diretor-geral, é pensar daquilo que é as desigualdades no mundo do trabalho, as desigualdades, em particular, entre homens e mulheres no mundo do trabalho. As mulheres continuam, apesar de estarmos sempre a ouvir que são cada vez mais qualificadas, são o maior número de mulheres licenciadas, quando vamos ver o retorno disso, em termos dos salários, em termos das ofertas de emprego, aquilo que verificamos é que elas continuam a receber menos, a ter menos oportunidades de trabalho, portanto, como se as coisas não tivessem mudado. Portanto, essa é uma das desigualdades que permanece e que, por exemplo, para o IT não é compreensível e, de facto, não é legítima e que faz parte de um dos objetivos, é trabalhar para combater este tipo de desigualdades, que resultam, de facto, de discriminação, muitas vezes, das mulheres no mundo do trabalho, em virtude de ideias que se têm de que as mulheres têm menos condições ou têm menos capacidade de adaptabilidade às professores. Portanto, não é de todo verdade. Portanto, essa é uma das desigualdades que, em boa rigor, podemos dizer que têm, pelo menos, os 100 anos da organização e que ainda não foi efetivamente combatida. Portanto E aí